É claro? Sei. É claro? É claro? É claro? É claro? Não sei. É claro? Mais de oito mil? Não! Não sei. Legal! Que inocua! Eu estava destruído e sozinho. Eu queria que a dor acabasse. E foi aí que eu percebi a verdade, Barry. Deus não sente dor. E tudo que eu tinha que fazer era me tornar um. Eu... Eu... E... E... Eu... Eu... Seres primitivos Mais de 8 mil Não sei Não sei É demais de 8 mil Não sei